Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E finalmente tivemos aí um trailer revelando a sequência de Jedi Fallen Order Finalmente, depois de alguns rumores que meio que já sabia que seria o nome Que é Star Wars Jedi Survivor agora E esses rumores se confirmaram E o que a gente pode esperar sobre esse jogo? E por que esse jogo tende a ser tão incrível se você ainda não jogou Jedi Fallen Order? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso porque muita gente ainda não jogou esta maravilha Que é um jogo muito bom pra mim Um dos melhores jogos de universo Star Wars junto com Knights of the Old Republic Vamos deixar o trailerzinho aqui pra vocês darem uma olhada E depois a gente comenta sobre essa sequência Tell me, Cal Kestis Why lead When they won't follow Why fight When you can't Win What is your next move Jedi Jedi Fallen Order O Jedi Fallen Order O seu antecessor lançado em 2018 Ele é um jogo de ação e aventura Alguns consideram ele um jogo Souls-like E ele tem certos elementos até de certa forma E aqui você controla o personagem Kal Em que o jogo se passa entre o terceiro e o quarto filme Naquela era ali que o Anakin se torna o Darth Vader É nesta era Embora não tenha nenhuma ligação ali direta De certa forma com o Darth Vader em si Você tem toda a guerra dos Jedi que já estão em meio que extintos Contra os Sith E todo o desenrolado do jogo A mágica do Jedi em Fallen Order É que ele mescla muito bem os elementos do combate Que é um combate muito ali bem feito e responsivo Com habilidades de Jedi É um jogo realmente que você se sente um verdadeiro Jedi E numa forma atual e muito bem fluida E o combate dele lembra um tanto o Sekiro também Ele não é copiado do Sekiro porque eles lançaram no mesmo ano Então não tem como copiar Não tinha tempo pra copiar Mas coincidentemente ele se parece muito com o Sekiro Meio com a mecânica de você acertar uns parrails no momento correto Você revidar Só que você ao mesmo tempo usar as suas habilidades ali Da força do personagem O jogo possui um ajuste de dificuldade E se você colocar esse jogo nas dificuldades mais altas Ele de fato lembra um pouco o Sekiro Por causa disso Então para os amantes Souls ali Eu acho que o Jedi Fallen Order é um jogo que muitos devem jogar Independente se você curte Star Wars ou não Você vai curtir o jogo por si só Sabe? Então é um jogo muito divertido E eu queria muito ver a sequência desse jogo Porque tinha algumas coisas que Do lado anterior que seria legal ver Eles melhorando Então seria muito importante E agora com a sequência Survival aí chegando É essa a chance O jogo, o Survival está previsto para lançamento de 2023 Sem data definida Porém ele já fala que o jogo vai se passar 5 anos após os acontecimentos do primeiro jogo E você vai jogar com o mesmo personagem Que é o Carl E agora também existe um novo inimigo Um novo Sith Que vai ser pelo menos inicialmente O estopim dos acontecimentos desse jogo Esse novo Sith Ele é da raça Pawan Que ele mostra, parece um pouco o vislumbre do rosto dele E infelizmente o trailer não nos mostra muito o combate do jogo Mas eu acho que é um tanto óbvio que o combate vai se manter O combate funciona como combate de ação Com mesclas ali de você usar as suas habilidades de Jedi Para poder superar os mapas Então tem habilidades Jedi que você vai aprender no decorrer do jogo Isso que vai ser interessante ver nesse jogo agora Como eles vão abordar isso Porque no primeiro jogo Você tinha coisas que você ia lembrando Que o seu mestre te ensinou E você ia meio que desbloqueando algumas habilidades Meio metroidvaniazinho né Em alguns momentos que você não conseguia passar Então tinha áreas do mapa que você não podia passar naquele momento Depois de desbloquear, por exemplo, andar pelas paredes Você conseguia Ou puxar um negócio usando a força Você conseguia E eu não sei agora aqui Porque o Carl já está mais velho No primeiro jogo ele aprendeu todas as habilidades E como serão? Será que vão ter novas habilidades? Será que essas novas habilidades vão ser aprendidas De uma forma diferente para progredir no jogo? É uma dúvida Porque é algo que eu acho bem legal no primeiro jogo Que é isso Você vai jogando e aos poucos você vai descobrindo mais coisas Que vai deixando o jogo bem mais fluido E a forma que você aprende essas habilidades Eu acho que é mais interessante Porém não sei se vai ser desbloqueado por árvores Ou de alguma outra forma que o jogo vai arrumar Mas o combate eu acredito que vai ser dessa mesma forma Vai ter os elementos ali de escalada Que o jogo tem e bastante Puzzles usando a força Só que tudo muito melhor Graficamente espero que seja muito mais bem feito E algumas coisinhas que eles precisam melhorar Em relação ao lançamento do primeiro jogo Uma delas é o fato de que o primeiro jogo Ele saiu bem mal otimizado Eu joguei ele nos consoles E nos consoles tinha muitos problemas de queda de FPS Depois que eu não fui jogar Tipo em 2021 Já acho que foi no final de 2021 Que eu joguei Ele já estava bem melhor em questão de fluidez Então estava rodando muito melhor Então é algo que eu espero que não saiam Com aqueles problemas ali né De otimização como ele saiu E outra coisa que eu adoraria ver esse jogo melhorar É o mapa Você tem um mapa interativo que você pode abrir Só que é um negócio 3D horrível Tipo você não se entende naquele mapa Aquele mapa e nada é quase a mesma coisa É muito complicado você se entender no mapa do Jedi Eu espero que eles arrumem uma forma melhor De expressar esse mapa para o jogador Ou deixar sem mapa Porque um ou outro Porque aquele mapa é tão meio termo Tão ruim sabe Eu particularmente acho muito ruim Beleza Então eu acho que esses aqui são os dois pontos Que ele precisa melhorar Vale lembrar que para quem nunca jogou Esse jogo ele é distribuído pela EA Porém ele é um jogo excelente tá No primeiro jogo não tivemos questão De microtransação colocado por parte da EA Games Então a Electronic Hat Praticamente só distribui isso aqui Ela não se mete tanto Nessas questões gananciosas dela O que a gente pode esperar também Para o segundo jogo Essa mesmíssima coisa Enfim meus queridos Basicamente é isso que eu queria comentar Sobre esse próximo lançamento Um jogão para ficar de olho Aí já para 2023 Se não tiver nenhum tipo de adiamento É um jogo que se for igual ao primeiro Tente a ser muito bom Se você ainda não jogou o primeiro Eu recomendo pra caramba Ainda mais se você curte jogos de combate de ação Puxado um pouquinho para aquele gênero Souls-like Só que se você não curte as dificuldades do Souls-like Tá de boa Porque esse jogo ele não é conhecido por ser difícil Você tem os seletores de dificuldade Então se você quer um combate legalzinho De Jedi, ação, aventura Mas você não quer ter aquele compromisso Com a dificuldade absurda Pode ir tranquilo jogar Que você vai curtir O Jedi Fallen Order E se preparar para o próximo Enfim, essas aqui são as minhas expectativas Para esse jogo A gente teve essas pequenas informações Reveladas sobre o inimigo Sobre quando vai se passar o jogo Depois de 5 anos do primeiro Mas não tivemos grandes detalhes do combate Eu acredito que mais pra vente Nos eventos deste ano Que vão ter das empresas A gente vai ter mais informações Mas é isso meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E tchau Um grande beijo no popô Um grande beijo no popô